Sabe uma parada que eu vi de você que eu ri pra caralho? Foi um compilado de você jogando com seus amigos, joguinho de Instagram. Você desesperada, brigando, gritando com todo mundo. Ah, não sei o que! Você é competitiva? Não. Não, duvido. É, né? Ó a galera com medo. Ninguém falou nada do isso. Não, a Karina só aqui, ó. É porque vocês não veem as caras dessas debochadas. Não, a Karina conheço. Com a máscara não dá pra ver a cara muito bem, entendeu? Mas ela tá aqui, ó. Mas é muito competitiva, tipo... Cara... No Ludo. O que que é isso? Ah, então tá bom, não precisa saber. No Ludo? Ludo é o jogo dado e o espino anda. Ah, enfim, Luizá. Ah, tá, 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 tá. Banco imobiliário. Banco imobiliário, é. Ah, tá, tá. É que tabuleiro é... Eu gosto de ganhar no banco imobiliário, é bom ganhar no banco imobiliário. É bom, é bom. Você se sente, porra. Eu sou um empresário. É verdade. Mas você é competitiva? Cara, eu gosto de jogar. Mas e de ganhar? Claro que é bom ganhar, pô. Todo mundo quer ganhar, pô. Mas eu gosto de jogar. Eu gosto, eu gosto. E eu jogo até ganhar. Caralho. Não, não é brincadeira, não. É verdade. Mas o que que você joga? Qualquer coisa que eu gosto. Mas você joga videogame, joga baralho? Mano, eu não sou boa no videogame. No videogame eu jogo, eu dou pra galera. Aí eu... Aí eu realmente... A galera... Achei gracinha. Que que você tô rindo? Baralho. Joga baralho. Eu gosto, gosto. Gosto muito de jogos. Eu amo, tipo, jogar futebol. Eu amo jogar todos os esportes, assim. Eu amo muito. Sou obcecada. Obcecada. Foi você que postou um vídeo uma vez fazendo baixadinha? Mandou várias. Tei. Adoro. Meu pai é maior jogador. É um massa, assim. A gente descobre que o pai dela é o... Sei lá. Tafarel. Caralho. Tafarel. Mas meu pai é daqueles que, tipo assim, ele fala que era amigo do Tafarel, tá ligado? Ele devia ser mesmo. Porque ele foi jogar, foi, acho que, jogar... Não sei também se ele foi jogar. Acho que no Inter de Santa Maria. Mas não deu. Mas voltou. Não, mas ele foi já considerado o melhor jogador do estado. Quando ele era novo. E ganhou uns negócios lá, tipo assim. Ele é bom pra caralho mesmo. Caralho, qual o nome do seu pai? César. Baixinho, o povo chama de Baixinho. Não tem nome de jogador, tipo jogador. O Baixinho, César. Baixinho, pô. Baixinho, César. Joga muito. É esse aí. Joga pra caralho. É. Baixinho. O lateral direito, ele arrasa. Um beijo. Baixinho. Nossa, falou do seu pai. A gente veio ouvindo uma música hoje, muito bonita sua. Que é pro meu pai? Parece que é que você tá falando do seu pai. Sim, o Conto dos Dois Mundos. É isso. Hipocrisia? Hipocrisia. Caralho, eu sou seu fã. Porra, você é brabo. Tamo junto. Aí a Rafaela falou, como eu vou ouvir essa música? Aí eu comecei a ouvir. Aí eu falei, caralho, que bagulho bonito da porra. Mas aí eu já quero tirar, porque senão eu choro, mano. Você chora também escutando música? Muito. Eu, além de não chorar, mas às vezes você escuta a música com aquele nozinho na gargantinha. Não, mas eu choro. Na música toca. Você ouviu o Edmota cantando a trilha sonora do Tarzan, eu vou chorar agora. Tá. Sério? Não, mas vai derrubar o nosso vídeo. Sério, mano. Você chora ouvindo música? Choro pra caralho. Quem que você curte ouvir? Quem que você tá curtindo ouvir no momento agora? Quando você tá suave com seus amigos, quer curtir uma brisa? Cara, é que eu não tenho quem, eu gosto de escutar, tenho músicas que eu tô escutando muito, assim, tipo, Rolex, eu tô escutando muito agora. Aquelas que nada a ver. Por que que você chora? Rolex. Rolex. Mano, é... Olha a minha chance. Eu amei a cara que você fez. Rolex. Bem sério. Não, mas pra chorar ou normal? Não, música... Não, que você tá ouvindo. Não, que você tá curtindo. É... Isso aí. Entendi. É... Zero um. Que a Karina me apresentou. Zero um? Zero um. É... Aquela que eu não lembro. É só essas coisas. Aquela que... Deixa eu ver qual que eu tô escutando. Entendi. Peraí, deixa eu ver o que eu tô escutando. Zero um e... Rolex. Rolex. É isso que ela escuta. O que você tá escutando ali? Zero um e Rolex. É isso aí. É isso aí. Pra mim tá o que basta. Pra mim já deu, já. O que você tá escutando? Eu? É. Agora nada, mas deixa eu dar uma olhada. Eu sei que você tá vendo. Não, eu escuto muito Doa Jaquete, de modo geral. Nossa. Eu amo ela. Doa Jaquete demais. Eu tô escutando muito o Carol Biazinha agora, o álbum dela. Eu sempre volto e começo a escutar o álbum dela, que ela é minha amiga. E também ajudou a escrever o 1222, que é meu álbum. Inclusive... Exclusive. Exclusive. Bah. Inclusive ajudou a escrever Penhasco, ela e a Day. Ah, que música, hein? Brabão. Caralho. E... Enfim, tô escutando muito ela. Deixa eu ver quem mais. Aí pega o... A câmera aqui, não. É... Marina Sena, eu amo demais. Aqui tem uma playlist aqui, peraí. Mano, eu escuto muito MC Kevin, parça. Kevin, eu escuto muito. Nossa, Felipe Hatchcourt é americano. Nossa, mano. Burn a Boy. Puta... Ah, é o meu último também aqui. Burn a Boy. Putariazinha. Mano, será que você é o meu multiverso feminino, caralho? Mano, a gente nasceu no mesmo dia. Acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Vocês são irmãos. Porra, desde já. Conhecer uma meia hora. Vocês se parecem um pouco. Matuê, eu sou obcecado. Foda demais. Mas é parecido, você prestar atenção. De longe. Também acho, cara. Tipo... O olho, principalmente. Assim, a sinueta. 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 Não, realmente. Realmente. Não, Matuê, pra mim, é um dos... Mano, Matuê, eu amo esse cara, mano. É, ele é muito foda. Ou música boa pra quando você tá de boa. A do Matuê. O que você gosta de fazer ouvindo o Matuê, Matuê? Quando ele tá de boa, você não escutou? Pô, comecei a pesar. Comecei... Foda. Não, desculpa, galera. É, muita igualdade. Já tá arrumando... É. Já tá ítima demais. É coisa de irmão, entendeu? Já tá causando em mim, já. Não, brincadeira, brincadeira. Agora tá... Nós estamos aqui... Obrigado.